O GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, prendeu 14 pessoas durante a Operação Sicários 3. Os alvos foram definidos durante a madrugada, horas antes do raiar do dia. A instrução foi para cumprir dezenas de mandados de busca e apreensão e de prisão nas cidades de Mutum, Chalé, Caratinga, Ipanema, Conceição de Ipanema e Paba e ainda nos municípios capixabas de Cariacica e Vitória. Os alvos foram definidos horas antes numa instrução na sala do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. A Operação Sicários 3 se refere ao termo assassino sanguinário e cruel e remete também à atuação de uma organização criminosa investigada desde 2022, quando dois líderes do tráfico na cidade de Mutum foram presos. A partir daí, ocorreu a segunda fase da operação, que foi no dia 5 de outubro de 2022, onde foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão na região. A partir da análise do material recadado nessas buscas e apreensões ocorridas no final do ano de 2022, nós produzimos novas investigações, novas provas que desencadeou na terceira fase da operação que está sendo realizada na data de hoje. Segundo o GAECO, a associação voltada para o tráfico de drogas e os assassinatos é responsável por trazer grandes quantidades de entorpecentes para a região de Mutum e cidades vizinhas. Durante as fases da Sicário, mais de 40 mandados foram cumpridos. Nessa terceira, 30 mandados de prisão, entre eles 14 de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão foram cumpridos a mando do Poder Judiciário. Nós cheiramos de circulação, até o momento, 14 indivíduos associados com tráfico de drogas e crimes afins. Só na cidade de Mutum nós cumprimos hoje 11, volta de 11 mandados de prisão. É um grande baque para a organização criminosa. O Estado mostra a sua presença na comunidade. O Estado mostra a sua força, a sua cooperação, a sua capacidade de trabalhar em equipe. O comandante falou aqui de 4 unidades militares diferentes, somados ainda com a Polícia Civil de Manhoaçu, com as unidades de várias delegacias. Eram chegando hoje o efetivo de 30 policiais civis empenhados e 100% de efetividade. A Sicário 1 culminou com as prisões dos líderes da associação investigada que, à época, final de 2021 e início de 2022, figuravam como os dois dos foragidos mais procurados do Estado de Minas Gerais. Envolvidos na prática de homicídios, associação ao tráfico, tráfico de drogas e outros crimes. Com a prisão de um desses líderes, o Gaeco passou a descortinar todos os membros de uma teia criminosa que dominava a venda de entorpecentes na região. Com o juiz, o judiciário, decretar prisão preventiva porque existiam provas robustas de organização criminosa atuando na nossa região e de forma expandida. Mutum, Chalé, Espírito Santo, cidade metropolitana de Vitória, Ipaba, Caratinga, Ipanema. É uma teia que eles podem montar, mas nós, enquanto Estado, estamos preparados para desmantelá-los a qualquer momento. É o que fizemos hoje, mais uma vez. A ação conjunta, realizada pelas Polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal, além do Ministério Público de Minas, contou com o apoio da aeronave para deslocamento mais distantes. Estivemos hoje em apoio à operação, com o emprego da nossa aeronave, da Esquadrilha Péguos, da Polícia Militar, como forma de potencializar as ações do policiamento local. Nossa base hoje está sediada em Governador Valadares, mas tem como área de atuação não só a parte norte, Teoflotone, como também Valadares e também a região de Ipatinga, Manhoaçu. Então, estivemos hoje na operação no intuito de potencializar o trabalho da Polícia Militar. Estamos presentes na região no intuito de dar esse suporte aos policiais da região, não só nessas operações policiais, mas também nas ações de defesa civil.